A Jornada Odontológica é um evento gerador de conhecimento e aprendizagem que contribui para a qualificação dos nossos profissionais e serviços de saúde. Nesse evento, onde teremos vários momentos como avaliação e projeção das nossas ações, que também promovem uma maior interação entre os nossos profissionais. Sabemos que não dá para falar de saúde sem iniciar pela saúde bucal, que é o cartão postal de cada um cidadão e que promove a autoestima de cada um deles. Esse evento, assim como nossas ações, foram possíveis mesmo em tempo de crise, porque temos uma equipe fantástica que somam forças e o resultado é essa sinergia. Isso porque construímos com você e, consequentemente, promovemos saúde e sorrimos juntos com você. Promover saúde é bem mais fácil, viável e eficaz do que financiar a doença. O que queremos é o que todo vazia palminha se quer, uma saúde melhor. Várzea da Palma possui três equipes de saúde da família e onze equipes de saúde bucal, atuando de forma integral e desenvolvendo ações em prol da qualidade de vida da população. Eu sou Kelly, coordenadora de saúde bucal e tenho a satisfação de trabalhar em Várzea da Palma, que é um município que tem 100% de cobertura na estratégia de saúde da família. Além de contar com o gestor e a Secretaria Municipal de Saúde, que me dão total autonomia e apoio para realizar todas as atividades que forem necessárias. A equipe de saúde bucal é composta por cirurgiões dentistas totalmente engajadas e dispostos a melhorar a saúde bucal e a qualidade de vida do usuário, atuando juntamente com os demais profissionais das equipes de saúde da família, promovendo grupo operativo, visita domiciliares, realizando o acolhimento e não só o atendimento odontológico propriamente dito. Tudo é realizado de acordo com os princípios e diretrizes do SUS. E agora essa jornada vem ser um momento de reflexão, para que possamos enriquecer ainda mais o nosso trabalho e promover saúde, além de sorrir com você. Atendimento clínico O cirurgião dentista, atuando na prevenção de agravos, promoção e recuperação da saúde, interceptando doenças, tratando lesões, melhorando a qualidade de vida do usuário. São realizados aproximadamente 150 atendimentos diários. ESF Rural O consultório odontológico portátil, sendo utilizado pelo profissional na busca da diminuição de barreiras no acesso ao serviço de saúde, como a distância e transporte, a assistência indo a quem necessita. Eu sou Sônia, diretora da Escola Municipal Thais Aldolato. Eu gostaria primeiramente de parabenizar o doutor Luiz, que é mais que um dentista, é um amigo da nossa escola. Agradeço também a Secretaria de Educação, que em parceria com a saúde, está dando oportunidade de tratamento dentário aos nossos alunos. E que vocês continuem realizando esse trabalho maravilhoso. Te agradeço, Sônia. Muito obrigado pelas palavras e gostaria de te agradecer também pela oportunidade que você está nos dando, esse acolhimento que você teve para conosco desde o primeiro momento. E que é uma satisfação muito grande, profissional e pessoal, de estar aqui com vocês. E eu faço votos que o restante desse ano e para o ano que vem, que a gente estreite mais esses nossos laços de parceria. E que a gente possa estar sempre passando essa questão da saúde, da educação para a saúde e da assistência odontológica para os seus alunos. Muito obrigado. Acolhimento. Buscando a humanização do atendimento nos serviços de saúde. Profissionais realizam acolhimento nas unidades básicas de saúde. É receber bem o usuário. Ouvir a demanda. Buscar formas de compreendê-la. Resolvê-la e solidarizar-se com ela. No centro de especialidades odontológicas, tratamentos especializados são realizados, complementando a atenção primária na busca da assistência odontológica integral. Internato Rural. O estágio em saúde coletiva, conhecido como Internato Rural, uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde com a Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG. Acadêmicos de odontologia inseridos na equipe de saúde da família, reafirmando a integração. Ensino, serviço, comunidade. Escovação supervisionada. Inserindo e mudando hábitos de higiene bucal em escolas do município. Educando e motivando continuamente práticas que promovem saúde. São cobertos cerca de 7 mil crianças de 3 a 14 anos. Grupos operativos. O odontólogo, com sua equipe multidisciplinar, conscientizando, despertando interesse, instruindo, compartilhando e democratizando saberes e conhecimentos com grupos vulneráveis. Visita domiciliar. O odontólogo, durante a visita domiciliar, criando vínculo assistencial e social. Facilitando a construção da atenção integral à população. Adelma, e agora, Sô Manoel, depois que extraiu os dentes, como que ele tá? Como é que ele tá se sentindo? Melhorou bastante. Depois, lembra que quando ele tinha as convulsões que atrapalhava muito e agora tá bem melhor? Como é que tá? Agora ele tá ótimo. Depois que retirou esses dentes dele, ele tá ótimo mesmo. Se eu falar com você que ele tá sentindo alguma coisa, não tá mais. Então, o negócio dele é só mesmo gavar, sabe? Gavou o seu o tempo todo, porque arrancou esses dentes dele e reclamou o tempo todo, chamando. Inclusive, esse dia ele até falou que ia te falar com o Simone pra chamar você pra vincar. Ele queria conversar com você. Mas tá ótimo. Foi ótimo. Não teve mais nada. Rancou. Da hora que ele extraiu os dentes, você passou com esse remédio pra mim, esse carro de dor. Não, precisa tomar. Comeu, beleza. Só. Só. Que tinha que agradecer muito a Roberta, que a Roberta é uma pessoa muito esforçada, muito boa também. Estudia, eu tava falando aqui em casa. Várias pessoas, a gente comenta, né? Às vezes você vê uma pessoa dando um fora lá fora e você entra. Inclusive, no posto eu já quase apanhei por conta disso, né? Você tá gavando o que a pessoa faz pra gente, o outro não tá satisfeito com o que a pessoa faz. E eu sei como você tá, a pessoa ofende. Então, eu tenho que mais é que agradecer. Eu não posso reclamar. Eu tenho que agradecer. Porque tudo que eu precisei, até agora, graças a Deus, eu não posso reclamar. Você tem que dizer que a gente fez, assim mesmo, um carinho, né? Nossa, e como foi? Porque aquilo ali foi um carinho mesmo. Eu acho que a senhora também teve. Nossa. É muito bonito ver que ela também te mandou. Porque na hora que eu cheguei, eu mesmo falei, gente, como esse povo me ajuda. Eu tenho que agradecer. Foi entrando aqui, tem várias pessoas que escutaram. Inclusive, tá minha mãe aqui. Então, a gente tem que agradecer. Como você não agradece, né? Você vai procurar uma pessoa, a pessoa serve você bem-sevita, você tem que agradecer. Foi um trabalho demais, né? Depois que arrancou esses dentes, foi uma bênção. Bom dia, meus amigos e amigas. Estamos aqui hoje para a quinta jornada de saúde bucal com o tema Educação Permanente em Busca da Transformação. Transformação é essa que tanto queremos. Onde iremos mostrar o trabalho dos nossos cirurgiões dentistas. Aproveito para agradecer ao FMG pelos trabalhos que nos tem prestado com os auxiliares aí dos nossos cirurgiões. No decorrer dos nossos trabalhos, iremos comparar os municípios da nossa região para ver onde mais podemos melhorar o nosso trabalho. Veremos também o que foi absorvido pelos participantes do curso de técnica em saúde bucal. Onde somos sedes escolhidas por ter a melhor saúde bucal do Norte de Minas. Gostaria ainda de parabenizar a todos os cirurgiões dentistas por toda a dedicação à nossa população. Parabenizo a todos vocês. Muito obrigado e que tenham uma boa jornada. Parabenizo a todos vocês.